Tu és tudo o que eu mais quero O meu fone como Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu sinto em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso, a vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Te ver Vem como a culpa Agora Ele é a sua voz Ele é a sua voz Dessa noite Tudo o que eu mais quero Te ver Vem como a culpa Agora Eu quero ver Tua majestade É real Ele é a sua voz Ele é a sua voz Diga tudo o que eu mais quero Tua majestade É real Tua voz Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Porque meus trazem Tua a tua glória Tuainated Tua Eu te quero valor Eu te quero em todo o tempo, eu te amo em todo o tempo Te amo, te amo Me leva, me leva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em você Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero é Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti e está em ti